Oi, Cotezinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy para mais um vídeo incrível aqui na nossa fronteira, na nossa região aqui de fronteira de Foz do Iguaçu com Paraguai e Argentina e é claro que aqui você tem muitas dicas aqui para você que vai viajar aqui para essa região, quer saber tudinho? Pois aqui neste canal você fica sabendo tudinho e hoje eu vou contar para você mais coisas sobre uma loja que aí arrasa aí no setor de belezuras, belezuras que é o Shopping Terra Nova, a gente vai visitar então Cidade do Leste e essa loja está aí fazendo aniversário sim, festeirê andou tendo vários aniversários aí na cidade, né? O loja se usa aniversário e aí quem ganha é quem? Nós, né? Os turistas, nós moradores aqui da região e aí o Terra Nova andou fazendo promoções aí no festeirê de aniversário 32 anos, gente! Gente, é tempo, né? Pois é, muita tradição aí, Shopping Terra Nova tradição em beleza com muitos produtos coreanos e também tem o setor de decoração lá, muito legal também mas nesse vídeo eu vou mostrar a parte de belezuras para vocês, tá bom? Eu vou primeiro mostrar e depois eu vou falar mais sobre a loja Ah, gente, eu já... não brinquem comigo, mas eu já aviso para vocês que tinha muita, muita promoção em comemoração aniversário da Kerasis, mas eu não vou mostrar nesse vídeo, chora, chora, chora Por quê? Porque as promoções, elas não estavam com marcação dos produtos, tá? Então eu tinha muita vendedora para ajudar, a loja estava lotada, tinha bastante gente aproveitando as promoções mas você sabe que eu prezo pela independência, não só na hora de comprar, né? Como também na hora de filmar nas duas coisas Então eu não tinha como eu ficar pegando uma vendedora para ficar me dizendo e esse, e esse, e esse, e esse Primeiro porque vocês sabem que eu tenho um perfil de filmagem E segundo porque eu compartilho com vocês a minha experiência também, até na maneira de comprar Eu gosto muito de lojas onde eu gosto de ver e tal Apesar que na promoção, minha filha, eu vou atrás, eu me jogaria Mas eu não estava ali para comprar e eu ia acabar tirando uma vendedora da função de atender vocês, né? E estava bastante cheia a loja, então não tinha o que fazer, gente Eu sinto muito, então eu fiquei sabendo de surpresa Eu soube da promoção um dia antes, então assim, não teve o que fazer, gente Então eu aproveitei para mostrar outras coisas da loja Fico assim, devendo essa para vocês, mas vocês seguem sabendo que foi assim Desconto de 25, 30% é bastante promoção da Kerazes E outra hora eu tento me programar Tento de repente ver com alguém ali da loja, ver se eles podem me ajudar Mas dessa vez não teve como, tá, gente? É que isso daí tem que ser programado mesmo, tá bom? Bom, gente, é isso Mas tem muita coisa legal na loja, gente Calma, calma Vocês sabem que Shopping Terra Nova é sempre um raso para a gente visitar Vocês sabem disso, vai ter... E vai ter umas promoções aí também no LIT, que vocês vão curtir Ó, aqui, por exemplo, eu já vi essa partezinha aqui Eu vou mostrar igual, mesmo não tendo valores Porque eu achei muito fofo Aqui tem algumas coisas que a gente consegue ver que está com desconto também A 30% da cremé, né? Mas, gente, isso aqui é muito fofo Olha só a coisa mais linda que são Eles são toalhinhas demaquilantes Apesar que eu não lembro se eu já experimentei É que faz tanto tempo também Não lembro quando foi a última vez que eu usei Também só usei esses creminhos Essas toalhinhas da cremé Isso é fofo demais, gente, isso daqui É, só que isso aqui eu não vou estar com valor Para falar para vocês Mas tem outras coisas aqui Que eu vou conseguir mostrar para vocês Olha só a coisinha mais linda Essas faixinhas, gente, para a cabeça Olha aqui Essa aqui seria a 12 Não sei se essa aqui está com uns 30% também Aqui, ó Tem essas daqui, ó, também Essas daqui também são da cremé, ó Elas não têm o bonequinho Elas são só estampadinhas aqui, ó Elas seriam 6,50, tá? E essa parte aqui, ó, está com 50% Aqui, aqui e aqui Aí tem essas daqui, ó Essas toalhinhas demaquilantes Que também são fofinhas, ó Ai, que bonitinha São coreanas, tá? Ela é coreana, tá, gente, ó Olha que bonitinha 50% desse ponto E tem essa aqui, ó De avocado Abacote, gente Esse daqui é da Puriderm, tá? Puriderm Essa daqui seria 3 dólares Gente, o preço está muito bom Pensa, 50% 1,50 Hoje essas toalhinhas Nossa, quando um preço bom, bom Que você encontra é o quê? 2,50, né? E de diferente que eu vi aqui, ó Que eu já vi Eu não sei Não lembro de ter visto Esses pedezinhos, ó Eles são pra esfoliação, gente Olha só Esfoliante pro rosto 3 doletas Olha só Vocês já tinham visto Desses daqui? Eu não sei Aqui no meu canal Vocês não viram, gente Porque eu não mostrei Isso aqui pra vocês, ó E ainda é vegan, gente Vegano o quê? É feito de vegetais Ou é vegano mesmo? Uma coisa não quer dizer É a mesma coisa que a outra, né? Você sabe, né? Não é porque é feito de vegetais Que é vegano, gente Mas é vegano, tá? Esse daqui é pra lábios e olhos, tá? E vem, então, 24, gente Ah, eu achei o preço super bom, né? 3 doletas Achei ótimo 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 Esses daqui também São todos 3 doletas E eles também são Lencinhos demaquilantes, tá? Vem 30 toalhinhas em cada uma Mas Vocês já estão cansados De me ouvir falar Que o meu preferido da vida É esse aqui, né? Da Puriderm O de chá verde Tem outros Tem de aloe vera Aqui, ó Tem de pepino De lavanda Eu nunca experimentei, gente Isso aqui pra mim é novidade Mas esse aqui É o meu preferido da vida Esse de chá verde Eu amo E ele está com preço bom, hein? 2,50 Tá muito bom esse preço Vem 30 toalhinhas E pra mim não tem pra ninguém, tá? Essa marca aqui Eu já não conheço Dinko Não sei o que 10 dólares Mas também Olha a quantidade que vem Eu acho também que vale a pena Quando você usa muito Muito, muito, muito Porque Vocês já notaram, né? Que quando você abre Ele tende depois Se você não usa Demora muito pra usar Vai que você não é dessas De usar toda hora Ele vai perdendo Aquela umidade dele Se você deixa um tempo Sem usar E demora pra usar demais Então Eu não sei Eu acho que isso aqui Ou é pra usar entre irmãs Entre primas Em família E quem usa muito Porque se for pra você Deixar parado Não é legal, tá? Enfim Esse daqui está Ai, fala 8 Ali um fala 10 Ai, é que cada um é um, né? Cada um tá um Vou indicando um Esse é 12, ó Então tem vários Mas vem muitos, né? Não sei nem quantos, gente Eu falei pra vocês? Quantos que vem? Não falei, né? Ai, vem milhões, né? Pelo menos Tu vem milhões Enfim E a outra coisa Que eu queria mostrar Ai, é que Começando com coisas fofas, né? Gente, olha só Esse daqui Blackhead São os pontinhos Ai, são os cravinhos, né? Pra tirar os cravinhos, ó Printed Nose Strip, ó Da Cremé também Tá? Pra tirar os cravinhos E é fofo, né, gente? Ai, as adolescentes Já piram, né? Tipo a gente, assim Não, gente Já piram, né? Vem assim, ó Tá? Vem vários Numa caixinha Custa 7 dólares Ai, gente Já fico doida Quantos que vem? Ó 8 Ai, eles ainda Vem sortidos Ai, que legal Será que vem? Todos esses Eu acho que estão todos aqui, gente Ó, vem todos esses aqui Ai, eu amei, gente Acho divertido Você sair por aí Com o teu nariz todo Não sei se dentro, né? Podia ter um aberto aqui também Pra gente ver como que ele é dentro Olha, gente Um cavalo na sua testa Enquanto você faz a sua maquiagem É uma coisa útil, né? São coisas úteis pra sua vida, né? Não, na verdade Isso aqui é muito útil Pra fazer maquiagem, gente Eu, quando eu perco o meu Esqueço, tá lavando Eu fico perdida Sem o meu desses daí Pra fazer maquiagem Porque quando os cabelos Tão caindo na nossa cabeça Eu acho terrível Gente, olha esse revólver O que será que faz esse revólverzinho Não sei Mas aqui vocês já estão cansados Eu ouvi falar pra vocês Que no Terra Nova Do Terra Nova No Terra Nova Tem coisas linha profissional E tem coisas linha pessoal, né? Consumidor final Muita coisa que vocês vão amar ter Mas você que é da linha Da área da beleza Você vai encontrar bastante coisa também Pra você usar na sua vida Muita coisa mesmo Aqui os Aqueles pra você fazer A operação miofacial Teve um vídeo que eu mostrei pra vocês Esse daqui Vocês lembram? Não faz tanto tempo assim Eu mostrei algumas coisas dessas pra vocês Esse daqui são 7 dólares Esse daqui eu acho que vai interessar A menos pessoas, né? Ó, essas plaquinhas 3 dólares Então eu não vou mostrar tanto Esse daqui pra você Ah, esse aqui, gente Isso aqui é uma coisa que você pode fazer em casa, gente Isso aqui fazer aquele vaporzinho Abrir seus poros Antes de você, né? Fazer o seu tratamento de beleza É uma coisa que vale a pena Gente, será que isso aqui é um massageador Pra sua cabeça? Eu acho que é, gente Muita coisa interessante Olha aquela máscara Uma vez eu mostrei na caixa Isso aqui pra vocês, ó Bota essa máscara na cara Vira a mulher de ferro Não, não Você fica... Ai, olha só Olha aquele ali O negocinho, ó Nanotomizer Ficamos na mesa Na mesma Ó, e tem aqui a pistola também Pra liberação miofacial Ah, isso aí já tá mais batido agora, né? Já tem bastante lugar que tem Só que aqui é mais profissa Vocês estão vendo, né? Bem mais profissa, né? Bom, a parte de perfumes eu nunca mostro aqui, né? Eu gosto de mostrar a parte lá de cima, na verdade, né? O pessoal tá aqui no... Eu acho que hoje é o primeiro dia da promoção, né? Ai, a parte aqui, ó, de... Os boys que ficam bravos comigo Porque eu nunca mostro coisas pra eles, né? Ó, tem aqui, ó Shaving gel Esse daqui é pra depois da barba, ó Ó, bonito, né? Você quer ficar com essa carinha aí, ó Toda, né? Você é meio... Isso aí você é meio hard rock, né? Tá com 10% de desconto, vocês viram, né? Tá com bastante coisa com desconto aqui Garanta... Ai, temos valores aqui, ó Esse daqui, ó O que que é isso aqui? Desinfetante Pra você desinfetar o seu cabelo Gente, não, ó Esse daqui tá R$7,50, ó Mas pra material Isso aqui é pra quem trabalha com isso, ó Pro... Cleansing Cleansing, ótimo Cleaning spray É sério? É pra limpar os materiais isso daqui? É linha profícia isso daqui, gente R$7,50, gente Eu acho Eu entendi isso, gente Isso aqui eu acho que também é, então, gente, ó Por isso que fala desinfetante, gente Ó, lubrificante Limpador Ai, mas vai que você tem um cortador de cabelo na sua casa? Sabe aqueles limpadores? Gente, R$7,50 Olha Tem o shampoo aqui também, ó Esse shampoozinho R$6,00 Lembrando que tá com 10%, tá? E esse shave em gel aqui é gigante, gente É R$7,50, ó O aftershave aqui, ó Tem o vermelho e tem o verde R$8,50 Tem dois aqui, tá? Tem dois tipos aqui É, vocês ficam brabos Que eu nunca mostro coisas pra vocês e tal, né? Ó, isso aqui é pra vocês fazerem uma desintoxicada, né? Pra vocês não ficarem tão intoxicados de cerveja na cara Pio off, ó Desintoxicante e tal Pra cara de vocês mesmo, gente Rostinho, pra vocês deixarem, ó Tudo lindo e maravilhoso na carinha de vocês Eu falei o preço aqui, né? Eu só fiquei falando na cara de vocês R$6,00, gente R$6,00, gente R$6,00, gente R$6,00, gente R$6,00, gente R$6,00, gente Olha, tem umas coisinhas da Andidas também, ó É que isso aqui tem no Brasil, né? Tem no Brasil isso daqui R$4,50 R$4,50 Cool and dry R$48,00 Esse daqui, ó Tem esse daqui Fresh Tem esse clima cool aqui, ó Que tá R$4,50 também E esse aqui também Cool and dry R$4,50 Tem as coisas da Babaria Também já falei pra vocês Que a gente encontra muita coisa da Babaria aqui, né? No Paraguai Que é uma marca Enfim Uma marca que tem por aqui Que a gente tá familiarizado Que eu digo pra vocês Que às vezes vocês não conhecem Algumas coisas aqui do Paraguai E aí vocês pensam Nossa, mas o que que é isso? Não conheço Não sei se vale a pena e tal Ó, tem uns adidas femininos aqui Eu também, gente, ó R$4,00 Esse daqui R$3,50 Aí as embalagens são um amor, né? R$3,50 Pra você que gosta desses assim R$2,50 Esse aqui Como é que é o nome disso aqui? How on, né? How on Ai, vai Por que que tá? Ai, é assim É que eu tava botando em cima do metal Ó E daí aqui, ó Tem outros produtos da Babaria Babaria Ó Isso daqui é hidratante, tá? Leite corporal Nossa linha de espanhol Faz tempo que a gente não tem a linha de espanhol, né? 400 CMLs, tá? Seis doletas, tá? Esse daqui Esse aqui é um shampoo de aloe anti-caspa, ó Da Babaria, tá? Três doletas, gente Parece bom Ai, shampoo anti-caspa é uma coisa que é importante Lá de vez em quando Quando eu tenho caspa na minha vida Que tem mais épocas na minha vida Que me ataca Gente Só resolve usando shampoo especializado Pra mim Não é assim Não tem Ai, vou esperar passar É uma época da minha vida Não Eu tenho que usar shampoo especializado Ó Esse aqui é gel Ai, gel de banho Tamanho gigante, gente Ó Um litro Cinco dólares Se você tá vindo de carro, melhor, né? Porque mala no avião Com esses negócios enormes Mas o preço tá muito bom Porque um litro, gente, ó E tem outros aqui, ó Esse dali deve ser muito bom, ó Porque é leite de coco e vanila, gente Relaxante, com certeza Muito relaxante Gente, quem é que quer um shampoo de cebola? Cebola no seu cabelo Esse é seis dólares também, gente Eu já gostei disso aqui Por que que você usaria um shampoo de cebola? Gente, que medo desse cabelo Ele é antioxidante E também fala aqui que dá força no seu cabelo Sem lágrimas Não vai chorar Não chora Não chora Quatizinho Cinco dólares e cinquenta Setecentos ml Que medo desse cheiro do teu cabelo Tu não vem pra perto de mim depois, hein, gente Não vem Azeite de oliva Tem de coco, gente Eu amo coisas com cheirinho de coco Não sei vocês Mas eu sou a doida dos coisinhos de coco Tem mais coisinhas aqui O creminho pra mão Aí tem muita coisa da barbaria Eu já vi isso daqui de longe aqui, ó Já fiquei meio que de olho aqui, ó Isso aqui acho que é coisa pra criança Só pode, né? Tão colorido, né? Apesar que eu fico olhando coisas ali Que nem é pra criança São coloridas Eu já me jogo, né? Eu já fico doida Quatro dólares O que que é isso aqui? Ah, isso é um perfumezinho, gente, ó Toaletezinhos, ó É o do Toalete Eu acho que é infantil E é bom que tem uns testerzinhos aqui, ó Nesses daqui, né? Ah, e temos que testar Vamos tentar umas testadinhas aqui? Gente, tô cheirando até agora aqui O meu braço Hum, que delícia Eu amei O outro Peraí, deixa eu tirar de novo o outro na minha mão Esse eu já não É gostoso também É um pouco o cheirinho assim Mais abaunilhado Esse aqui Os dois que eu experimentei Foram esses daqui, ó Não experimentei esse aqui Olha só esse daqui É de bolo, gente Milk cake Bolo de leite Esse aqui De melancia É maravilhoso Eu amei Amei demais Os outros eu não experimentei Mas olha só Tem de cereja E esse aqui Mirti Mirti é uma coisa meio uva, né? É 4 dólares, gente Eu gostei Eu não sei se é só de criança Isso aqui não, ó Ó, tem aqui Sweet Candy Será que é de criança? Ai, a pessoa já quer, né? Ai, não Mas a gente usa os nossos perfuminhos Mas pras adolescentes Elas podem gostar, né? Elas já gostam Dessas coisas Gente Vamos primeiro investigar O que que é Depois damos continuidade ao vídeo Pelo que eu entendi São aqueles produtinhos Que você abre Daí você tira todo o produtinho Dali de dentro Pra você usar em você, sabe? Porque fala que Ó Aqua Seren Mask Mas não é a máscara Aquela de você colocar No seu rosto, sabe? É o produto E daí você espalha em você E tem vários tipos Como vocês podem ver aqui É da Puriderm, né? Que vocês já viram E atrás Você vê pra que que é cada uma Que nem essa daqui Ó, Delixia Ela é pra você usar Pra dormir, né? Aqua Quer dizer É hidratante, ó Nourishing and Hidratating Nourishing quer dizer Nutritivo e hidratante, tá? Esse daqui, ó Essa daqui já é firmadora, ó Nexerum Ela é pro rosto Pro pescoço De ouro Ouro, ouro Inchalá, gente, ó El coelo Coelo, gente Não é o que vocês estão pensando Deixa de besteira É o colo, gente É o pescoço Reafirmante Quem não precisa Ai, gente Um dia vai chegar a vez de vocês Vocês não imaginam Quando o pescoço começa a dar sinais Ai, a vida É outra coisa Ai, cai Não tem mais Ai, a vida te avisando Que chegou o seu momento De passar pra outra fase da sua vida Vitamina C Anti-imperfeições, tá? Serum também, tá? Eu não tô falando dos valores Por quê? Porque tá tudo arrancado É por isso Não, eu acho que tinha um Que tinha Ah, esse é oito dólares Aqui, ó Tá aqui E assim Você vai vendo, ó Suavizante de aloe vera Pra que você sofrer uma queimadura de sol Na sua vida, né? Enfim Cada um vem com doze coisinhas Ó Ai, meu Deus do céu Vai tá quatro dólares Seria oito e tá com quatro Gente Meu Deus do céu Tá muito bom Ó E tem essas daqui, ó Também, ó Essas daqui são Ó E de blueberry, ó Cleanser Cleansing Vitalizing 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 Ó Espuma Ah, essa daqui é a espuminha de limpeza Gente Eu já mostrei mascarinha pra vocês Que é só pra limpeza Aquela que forma espuminha Eu amo aquela máscara Essa aqui eu nunca experimentei Essa aqui é da Puri Derme Tá? Oito dólares Ai, será que tá naquela? Não Porque aquela é a Pack DD Doze Mas essa também vem doze Vai que também tá nessa promo, né? Ó Tem de banana Que é um peeling gel E essa aqui é pra dormir Cada um é uma coisa também, ó Nutrição De abacate Pra dormir A de mel Peeling E Ai, pra vida ficar mais Mais blueberry É na limpadora Essa é aquela que eu te falei pra vocês Que é a limpadora, né? E daí tem mais, ó Tem a de melão Que eu não consigo parar de pensar Gente, eu tô cheirando até agora Minha mão aqui Com aquele cheirinho que eu botei de melancia Melão não Eu tô falando melão É uma melancia Aquele cheirinho de melancia Maravilhoso Vocês não têm noção Mais aquelas mascrinhas Você vai ficar Toda a Ai a onça Você vai virar a juma, ó Gente Olha aí, ó Da juma De todos os jeitos Juma, juma Juma infantil Doze infantil Dá Ouça um coelho Uma porca Você pode ser a peppa pig Você pode ser o que você quiser na vida A escolha é sua Essas daqui Vai de 3 a 3 dólares e 50 Você sabe o que que serve, né? Tirar os cravinhos também, né? Nada de cravos na sua vida Gente, tô tão bom aqui embaixo Que eu acho que eu nem vou chegar lá em cima Ó, daí Hoje eu não vou mostrar as massas Não, eu vou mostrar Tem que dar 1 dólar e 50 Ai, gente Aquachip Aquela que vem em dois passos É aquachip Vai te deixar tecnológica Gente, tá com 25% Gente, tá muito bom 1 dólar e 50 De morango De pepino Olha só os precinhos Gente, adoro Ai, a fresh food Tá por 1 dólar e 50, gente Lembra que eu já falei Dessa fresh food pra vocês? Ó Tem de vários sabores Não que não Aliás, aqui lá Ele avisa vocês Não é pra comer Sabe? Deve ter sido tão bom O cheiro que as pessoas Querem comer São loucas, né? Ó, essa aqui já Quem é que vai querer comer um brócolis? Ninguém Você pega esse brócolis Ninguém quer comer Mas agora você pega um, sei lá Uma cerejinha Uma uva Você já tem essa vontade, né? Mas não, a gente Estraga na cara É pra pôr na cara Vai sair Ó, azeitona Você vai pra Argentina Já quer uma enfiar uma dessa na cara E ir pra Argentina, né? 1 dólar e 50 Gente, a fresh food por 1 dólar e 50 Muito bom Muito bom E tem mais, ó Que você sabe Ai, olha quanto tempo que eu não vejo Eu disse pra vocês Que aqui tem máscara De um, dois, três passos, né? E eu tinha Vinha vindo Vinha, vinha Vinha vendo as De dois Faz tempo que eu não vejo Máscara de três passos, gente Aqui Nossa, ó De três passos Nossa, fazia muito tempo Que eu não via Não sei Qual que é o valor dessa 1,50 Ai, gente Como tão bons os preços Ó, várias, várias 1,50 Ai, gente Por que que tá Ó, porque geralmente Os preços delas Elas vão assim 2,50 3,50 Vai depender da máscara, né, gente? Essas daqui são mais Porque elas vêm várias, ó Vêm um monte Num coisinha só, né? Ó, aqui, ó Tem de dois, entendeu? Por isso que tá bom Aquele preço ali, ó Isso que eu digo pra vocês Essa aqui é de dois passos Que eu falo Ó, essa é 2,50 Normalmente é dessa aqui Que eu falo pra vocês E tinha uma Que ela era assim E ela era em três passos Nesse tipo de embalagem Ela vinha assim, assim E aqui um terceiro passo Faz muito tempo Que eu não vejo Essa máscara Tempo assim Que eu digo assim Tipo, antes da pandemia Nunca mais Conheci aqui no Terra Nova Mas faz tempo Que eu não vejo Essa é de três passos Tem aquela outra opção ali Não Não é tão chamativa Que nem essa, né? Que você olha Ai, você vê essa embalagem Você não tem vontade de usar? Eu olho assim Já me dá mais vontade Que aquela outra De três passos Que eu mostrei ali pra vocês, né? Mas tem outras aqui, ó De dois De dois e cinquenta E tem Ai, mas um monte Que a gente mais Você sabe, né? Terra Nova É Porque isso aqui É um Eu não vou falar de novo Sobre isso pra vocês, né? Ai, vocês estão cansados de ouvir Mas é o lugar Que mais tem máscara No Paraguai Vocês estão cansados de ouvir Aí vocês querem ver Só de boquinho, ó Máscara só pras bocas Tem aqui Ai, só pra Abaixo dos olhos Tem aqui A do Coconhar Tem aqui Aquelas que Ai, aqui é novidade, né? Que agora tem essas Coisinhas secréticas Coisa Um monte de coisa agora De cannabis no Paraguai, né? Eu falei pra vocês Num vídeo recente Tem aqui Enfim Pra mãos É, tem mais Tem mais Tem um monte de setorzinho Desses com máscara aqui Eu vou ver se eu mostro Alguma coisa lá de cima Pra vocês Porque pra não deixar também Ó, eu nem fui pro lado de lá, né? Pra não deixar esse vídeo Muito comprido Ó, só pra lembrar pra vocês Do setor de cima Quem ainda não tá familiarizado Com o canal Com o Terra Nova Com os meus vídeos e tal Que nesse segundo piso Terra Nova Tem mais ainda Mais piso aí em cima, né? Em cima lá Decoração e tal Nesse segundo piso Tem esse setor Que é permanente Que é de promoções, tá? Sempre perguntem Aqui pras vendedoras Sobre os produtos e tal Porque às vezes O produto tá aqui Porque ele tá próximo Do vencimento Então Se atentem muito a isso, tá? Às vezes tá aqui Porque, enfim Às vezes é questão de saída Mesmo, né? Não tem tanta saída Mas muitas vezes É produto próximo Do vencimento Geralmente é Muitas vezes É isso mesmo Então, mas tem muita Coisa legal Coisas que Produtos que a gente Nossa, vê que eles são assim Ai, que você queria Que eu já vi lá embaixo Olha, essa aqui é muito legal E tal e tal E tá aqui com preço ótimo Tem esse champuzinho aqui Que tá por 5 dólares Ó, tem a Australian Gold aqui Tem bastante coisa Ó, tem toda essa área aqui Ó Toda Com produtinhos Então aqui, ó Tem, é Como é que fala? Serums, né? Coisinhas aqui pro rosto Já mostrei esses daqui Pra vocês, ó Esses daqui já apareceram Várias vezes no canal Se vocês verem Vídeos antigos Vocês vão ver que Já apareceu tudo isso daqui No canal Nessa parte, ó Estão por 5 dólares Ó, se vocês Quiserem saber o preço normal Ele é 15 dólares Só pra vocês terem uma ideia Tá, esse serumzinho aqui É 15 dólares Ele está por 5, né? Então dá pra vocês Terem uma ideia De como É muito bom Muito, muito bom De você comprar aqui, ó Tem até testerzinho Aqui, ó Tem coisinhas aqui Bem diferentes Mas eu não vou Como eu não vou parar Pra mostrar Cada detalhezinho daqui Então é só pra quem é novo Muitos esmaltes Assim como tem muita coisa Pra unha aqui, né? Eu já mostrei em vídeos antigos Aqui, setor só da parte das unhas Aqui, eu já mostrei pra vocês, né? Como tem coisa, coisa, coisa Tanto pra quem é profissional Como pra quem é apaixonado Por comprar coisas de unhas, né? Tem muita, muita coisa É bem legal pra comprar Coisas de unha Coisas pra presentear Também, assim Ou pra quem usa coisas assim, né? Ah, pessoal Acho que Isso aqui hoje O pessoal não usa mais, né? Fazer essas nail art, assim Mas tem bastante esmalte aqui, gente Ó O China Glaze Gente Ai, eu adoro o China Glaze Eu tenho um Eu só tenho um China Glaze Mas eu sou apaixonada Pelo meu China Glaze, ó Tem alguns esmaltes Bem interessantes aqui, ó Tá? Diferentes, enfim Então você que gosta De experimentar coisas diferentes Você que trabalha nessa área, ó Tem coisas aqui, ó Pra quem trabalha nessa área Mas não é o objetivo desse vídeo, né? E lembrando que tem lá em cima Ainda a parte de decoração, tá? Ai, desculpa Ai, gente Foi muito legal pra você Eu já quero me empolgar, né? Vou mostrar mais, mais, mais Eu só parei Porque eu sabia que tava ali Já me prolongando, né? Mas a Terra Nova é muito legal Tem muita, 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 muita coisa Gente É muito joia Bom, gente Eu realmente peço desculpa Não ter conseguido mostrar a parte de cabelo Eu fui lá pra filmar essa parte Mas eu não esperava, assim Não consegui encontrar Os valores ali, né? Na verdade, assim Eu meio que esperava Não esperava Eu esperava porque eu sei que é bem comum Na parte de cabelo, gente Eu já fui várias vezes ali no Terra Nova Nas outras partes Dificilmente eu não encontro valores Mas nessa parte É bem comum Você precisar dos adedores Eu quero saber de vocês O que vocês acharam? Vocês gostaram de você? Me digam aqui, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal Se você não é inscrito Ah, tem que se inscrever E se inscreve no canal E eu vou esperar, então, você no próximo vídeo Tá bom? Então tá Beijo e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau